Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, hoje a gente vai continuar o nosso sisteminha joguinho de plataforma, a gente deixou ele assim, personagem no cenário, ele se movimentando, animando os sprites, movimentando o cenário, a gente tem os limites aqui do personagem até onde ele pode ir, beleza? Que bem que ele tá flutuando aqui, e a gente vai fazer o pulo, beleza? Então vamos lá pro nosso script, bom, pra separar isso fica mais fácil de entender, eu vou criar uma função isolada aqui, chamar de pulo, de tipo void, é só um procedimento, né? Só pra gente poder separar a sessão, aqui eu já vou chamar ela embaixo do controle, pulo, não preciso enviar parâmetro nenhum, e vamos criar ela aqui embaixo, na ordem, é depois do controle, belezinha, pulo, e a gente vai ter que criar várias variáveis aqui, porque vai ser um sisteminha mais complicado, é, eu vou criar algumas variáveis de tipo estática, booleana, variáveis estáticas, elas são declaradas somente uma vez, depois elas vão guardar os valores, né? Diferente das comuns, ela vai verificar se a gente está pulando, tudo começando com falso, se ela está subindo, e se eu estou pressionando, né? O botão de pulo, colocar aqui a letra K embaixo, vou colocar variáveis booleanas também, só que sem ser estáticas, que é caindo, ali toda vez que eu chamar função, o pulando não vai mais receber o falso, né? Ele vai receber o que tiver lá embaixo, aqui é só na declaração, aqui é só uma vez, embaixo é sempre que ser chamada função, belezinha? Então eu vou criar mais uma estática aqui, que vai ser de tipo inteiro, vai ser a posição anterior do nosso personagem, a posição em que ele estava quando a gente pulou, né? A gente guardar esse valor, começa aqui com zero, eu vou colocar também o limite até quanto que o personagem pode pular, colocar aqui de 100, o pessoal coloca aí a gosto, e a velocidade em que ele vai subir, vou chamar aqui de véu Y, começando ali com 1, beleza? Bom, então vamos criar um sisteminha aqui, toda vez que eu pressionar uma tecla, vou escolher aqui o espaço, toda vez que eu pressionar o espaço, eu vou ter que verificar outras condições também, vou verificar se ele não está pulando, se ele não está subindo, e a tecla aqui verifica se o botão está sendo apertado, é verdadeira, eu posso pressionar, se tudo isso estiver certo, e está ali, né? Menos o K, que é falso, eu vou poder pular, ok? Eu não posso pular se eu já estou pulando, não posso pular se eu estou subindo, e nem se não for permitido, né? Tenho que pressionar o botão também. Aqui eu vou liberar a tecla K, se caso eu estiver pressionando o espaço, o K é falso, eu não posso apertar outra vez. Caso não, posso apertar, beleza? O K passa a ser true. Se isso aconteceu, eu não estava pressionando a tecla, eu vou poder pular. Mas eu posso simplificar isso aqui, ó, eu posso simplesmente dizer que o K é igual ao pressionar da tecla. Coloco isso aqui em invertido, e jóia! É a mesma coisa daquelas duas linhas, a gente economiza uma linha. Bom, não estou pressionando, então ele é verdadeiro, agora eu posso apertar. Se eu apertar, eu vou fazer um teste aqui para a gente ver isso, vou colocar o sprite do personagem para o sprite número 3, que é o sprite dele pulando. Vamos fazer um teste para a gente ver. Só que vai ter um problema, né? Quando eu pressionar, ele cancela a expressão instantaneamente. Então, a gente nem chega a ver ele mudando de sprite. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou guardar essa informação em uma variável, que já está ali, né? Que é o pulando. Agora eu estou pulando. Pulando passa a ser verdadeiro. Agora eu vou verificar. Se o pulando for verdadeiro, eu troco o sprite do personagem. Agora sim, vai funcionar. Vamos testar para ver. Jóia, jóia, ó, trocou o sprite, porque o pulando agora é verdadeiro. Então, eu tenho a informação de que ele está pulando. Jóia. Bom, então vamos continuar. Aqui eu vou completar colocando o caindo para falso. No momento que eu pressionar, o pulando passa a ser verdadeiro e ele não entra mais aqui. Eu também vou pegar a posição anterior do personagem para me saber aonde ele estava quando eu pulei. Então, a posição anterior vai ser igual à posição Y do personagem no momento do pulo. Por isso que ela tem que ser estática, né? Porque ela vai guardar esse valor até eu terminar o meu pulo. Beleza. Agora, quando eu estiver pulando, eu vou fazer um monte de coisa. Mas, pulando é o exercício do pulo. Eu vou verificar se a posição Y é maior que a posição Y anterior, onde eu estava pulando, menos o limite que eu quero. No caso, lá 100, né? Quando ele chegar nessa altura, e se eu não estiver caindo, aí eu vou passar o subindo para verdadeiro. Agora, eu estou subindo. Ok? Aqui, o caindo é verdadeiro. E quando eu estiver pulando, ele não vai poder mais entrar aqui, né? Pulando agora é verdadeiro e não entra mais ali. Então, ele vai estar sempre caindo. Para resolver isso, vou colocar uma condição aqui, que se eu estiver pulando, estiver subindo, o caindo vai passar a ser falso. Ele vai parar de cair, porque agora ele vai subir, né? Eu vou estar adicionando a velocidade Y para o meu personagem. Ali, no caso, ela é 1. Vai ser bem pouquinho. Eu quero que ele suba gradualmente. Então, vamos fazer um teste para ver. Ele vai subir bem devagarinho. Beleza? E vai subir, subir, subir sem parar. A gente precisa dar um limite. Bom, está subindo muito devagar. Então, eu vou estar aumentando a velocidade Y em duas vezes, toda vez que ele subir. Belezinha? Agora, subiu mais rápido. Parece o Superman. Bom, agora a gente vai dar limite para o nosso personagem. Ele só vai subir até 100, né? A partir do ponto que ele estava, o Y inicial. Então, se a posição Y dele for menor ou igual ao Y anterior, menos o meu limite, que é de 100, quer dizer que ele passou do limite. Então, eu vou zerar a velocidade Y e vou passar o subindo para falso. Ele não está mais subindo, né? Já chegou até onde eu queria. Belezinha? Vamos testar para ver. Beleza, só sobe até aqui. O pulo vai sendo acelerado. Vamos continuar. Agora, a gente tem que fazer ele cair, né? Ele chegou até onde a gente quer. Então, eu vou fazer uma verificação. Se caindo for verdadeiro, eu vou estar fazendo ele descer. A posição do personagem vai estar ganhando a velocidade Y. E agora é zero, né? Então, eu vou ter que estar aumentando ela novamente. Antes, ela perdia e ele subia. Agora, ele está ganhando e ele vai descer. Velocidade Y mais igual a 2 novamente. Belezinha? E é isso. Ele vai subir e vai cair. Só que ele já vai iniciar já caindo. Bem rápido. Não deu nem para testar. Então, agora eu posso pular e ele continua caindo. Basicamente, é isso. Só que eu preciso fazer com que ele fique no chão, né? Para isso, eu tenho que ter um chão. Isso aqui é só uma foto. Então, a gente vai ter que criar os pisos para o nosso personagem. Então, eu vou criar uma função aqui. Já vou colocar todas as telas dentro dessa função. Vou chamar ela de tela. Vai receber um parâmetro, que é a fase que a gente está. A nossa tela. E vamos criá-la aqui embaixo. Bom, para poder gerar esses pisos, Eu vou criar uma estrutura. É mais rápido, né? É mais fácil. Vou chamar ela de retângulos. Porque são retângulos. E vai ter as posições X, Y, W e H. Ok? Vou chamar aqui de piso. Vão criar 10 unidades para a gente. Vai depender do cenário, né? Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3. Ah, posso mexer. 4. E vou fazer um pequenininho aqui para essa pedra. Só como exemplo. Joia. Aqui eu vou criar a nossa função tela. Receber o parâmetro aqui. Vou trocar aqui para fase, né? Vou remover aqui o nosso cenário. E vou colocar ele dentro da nossa função tela. Ok? E aqui eu tenho que chamar ela. Na seção dos desenhos. Vou enviar a fase. Vou enviar a zero. Não tem esse sistema ainda. A gente tem que fazer. Ah, para poder chamar ele dentro da função, Eu vou ter que colocar ela como global. Então, eu vou tirar essa estrutura aqui. Vou colocar ela antes do main. Agora ela é global. Joinha. Eu posso acessar ela aqui da função. Vou posicionar e gerar os nossos retângulos. Colocar o primeiro ali em 88. Eu já tinha marcado essas posições, né? Só estou repassando. Posição X. 88. Posição Y. A largura e a altura. Com 18. Vamos criar um retângulo. Retângulo preenchido. Desenhar ele no buffer. Colocar aqui as posições X e Y. Largura e altura. E eu vou colocar também a cor. Vou colocar na cor vermelha. Só para a gente testar. Assim. Aqui eu tenho a posição X. A posição Y. Eu tenho a largura. Mais a posição X. Tenho a altura. Mais a posição Y. Vamos testar para a gente ver. Joinha. Dá o nosso primeiro exemplo ali. Nosso primeiro piso. Bom, vou colocar mais um aqui. Mas primeiro vou mostrar uma coisa. Se eu me movimentar. O piso vai ficar fixo na tela. E o cenário vai se mexer. E eu não quero isso, né? Para resolver esse problema é bem simples. Eu só coloco a posição X do cenário. Junto com a posição X do piso. Aqui, ó. X ganha o fundo X. Agora, quando o cenário mexer. O piso vai junto. Bacana, ó. Bem simples, né? Joinha. Vamos fazer o próximo. Aqui é o número 1. Vamos testar. Ah, não. Aqui ele vai se mexer, né? Só colocar a posição X do fundo também. Deixa eu alinhar aqui. Vamos testar. Bacaninha, ó. Só a gente fazer isso para todos. Bom, aqui eu vou criar um laço for. E já adicionar os nossos 10. Mesmo que eu não esteja usando todos. Só trocar aqui, ó. O índice pela letra I. E aqui eu vou exibir todos do mesmo jeito. Só tenho 2, né? Vamos criar os demais. Eu já vou colar direto. Porque eu já peguei os valores. De 0 até a 4. E dá 5, né? São 5 peças. E vamos testar para ver como fica. Joia, joia. Temos aí todos os pisos para a gente. Depois eu vou esconder eles, né? É bem simples. Bom, agora a gente vai criar uma função para a gente testar a colisão com o piso. Se o personagem está pisando neles. Tem que estar embaixo do retângulo. Que é uma estrutura. Ela tem que existir, né? Para a gente poder chamar ela. Então vai ser colidir. Ela vai receber o nosso retângulo. A nossa estrutura aí. Chamar aqui de A. E o nosso objeto. O ponteiro para B. Belezinha? Porque ele vem de uma classe. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer colisão entre objetos com naturezas diferentes. Ok? Lembrando que tem que estar tudo criado em cima, né? Tanto o objeto quanto a estrutura. Vamos fazer a função de colisão que é a mesma. A gente só muda a chamada dos atributos. Colidir, tipo boleano, vai nos retornar se bateu ou não. O retângulo A. O objeto ponteiro para B. O retorno vai ser se colidiu, né? Se um invadiu o espaço do outro. Se A.x mais o seu comprimento for maior que o B que aponta para x, porque é um objeto. E se A.x for menor que B que aponta para x, mais B que aponta para o seu comprimento. Se isso acontecer, eu colidio na horizontal. Vamos copiar para fazer o mesmo para a vertical. E eu só substituo o x por y e o w por h. Ok? Altura e a posição y. Joinha, ponto e vírgula. Se aconteceu, se um invadiu o espaço do outro, houve colisão. Eles bateram. Vai nos retornar verdadeiro ou falso. Simples, simples, né? A nossa função é cancelar o caindo. Se ele não estiver caindo, ele não vai cair. Então, eu vou verificar aqui se o personagem bateu com o piso. Eu vou testar primeiro o 1. Só põe o nome dos objetos, né? Então, o que vai acontecer? Vou passar o pulando para falso. Não está mais pulando. Vou passar o caindo para falso. Não está mais caindo. Belezinha? Aqui é retângulo, né? Aqui é rectângulo. E é a nossa plataforma 2. É onde ele vai pisar primeiro. Vamos testar para ver. Joinha, ó. Ele está pisando na plataforma e não cai. Só que ele está dando uma baixadinha, né? Espera aí. Vou testar de novo. Beleza? Se ele sair fora da plataforma, ele cai. Joia, joia. Bom, agora vamos ver por que ele está dando essa baixadinha. Ah, sim. Porque eu estou acelerando para baixo, né? Então, eu vou colocar mais uma condição aqui. Se ele colidir com o piso, eu vou estar igualando ele, né? Vou colocar a posição Y do meu personagem igual a posição do piso que eu estou pisando. Piso ponto Y mais a altura do meu personagem, senão ele vai ficar só a cabeça ali encostada no piso. E eu quero que encoste os pés. Aqui eu tenho que adicionar 1, senão ele vai ficar colidindo toda hora. Por exemplo, eu vou deixar 100. Ele vai ficar colidindo e pulando e subindo, tá vendo? Para resolver, eu só adiciono 1. E ele vai estar sempre em colisão. Vou testar agora para ver. Joinha. Eu posso andar sobre o piso. E ele iguala a posição Y do personagem com a posição Y do piso. Beleza? Bom, agora eu vou esconder essas plataformas. Elas são só para teste. Mas os valores estão ali, então vai funcionar. Belezinha? Joia, joia. Eu posso pular na plataforma lá em cima. Não tem altura suficiente. Não foi isso. Bom, agora eu vou colocar um laço for para a gente poder testar a colisão com todas as plataformas, né? Todas as 10. No caso aqui a gente só tem 5. Mas se você criar uma outra fase, você pode colocar até 10 ou o tanto que você quiser aí. Aqui eu substituo tudo por Y. Pronto. Simples. Vamos testar a colisão aí com todas. Beleza? Funcionando. Se eu pular na outra, ele sobe. Mas a gente vai ter que refinar isso aqui, né? Eu não quero que seja assim, mas só para a gente testar. Eita, aqui não dá. Dá sim. Deixa eu pular mais perto. Joinha. Subiu. Só do meio que não dá para testar. A não ser que eu faça o personagem já nascer lá em cima. Aqui eu vou começar ele mais para cima. E aqui eu vou empurrar o meu cenário para frente. Aí o personagem vai estar em cima. Ah, não. É menos 200, né? Negativo. Opa. Quase. Menos 300. Vamos ver. Joinha. O único jeito de subir aqui agora. É isso aí. Funcionando o nosso sisteminha de pulo. A gente só precisa dar uma melhorada, né? Uma refinada aí. No próximo tutorial, a gente vai fazer isso. Eu vou tentar fazer um pulo núcleo, porque ele não alcança ali, né? E aqui é o seguinte. Como a fase eu estou enviando zero, eu posso fazer o seguinte. Se caso a fase for zero, for a primeira fase aí, ele vai exibir esse cenário e vai exibir essas posições para a gente. E se caso a fase for um, for a próxima fase, vou criar aqui um else. A gente repete tudo e troca o cenário, troca as posições das peças. Dessa forma, a gente pode fazer quantos estágios a gente quiser aí, né? É aí que vem a parte da paciência. O pessoal tem que pegar cenas, criar um tema para o jogo. Ok? Colocar uma musiquinha, a gente faz isso depois. Estou mostrando como fazer, né? Com a parte mais de paciência, de arte, o pessoal capricha aí em casa. Belezinha? No próximo vídeo, a gente vai corrigir o pulo. Vamos tentar fazer um pulo duplo. E é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, beleza? Valeu, galera. Obrigado por participar e dar uma força aí. Falou! 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 Legenda Adriana Zanotto